Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui no meu vídeo E o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto Porque o que eu tenho a explicar não é muito difícil de compreender, espero eu E trata-se de uma questão que já me aconteceu na altura da Wrestlemania E voltou-me a acontecer agora neste Raw que acabou agora de vir E é o seguinte Como se devem lembrar ainda, na Wrestlemania 29, no pre-show Miz ganhou durante um dia o título intercontinental ao Wade Barrett E neste passado Raw, António Cesar perdeu o título dos Estados Unidos Contra Kofi Kingston Agora Eu sou um fã, professo de Wade Barrett e de António Cesar Por isso Pensar se ia, bem Dois gajos favoritos dele Acabaram de perder os seus títulos Ele deve estar lixado da vida Pois Quando eu estava a falar no chat do Wrestling Notícias Onde eu vejo sempre os shows Estava contente E ainda estou contente com toda a situação Menos com o título do Intercontinental Que isso foi uma fantejada de todo tamanho Mas fiquei, neste passado Raw, muito contente Pelo António Cesar ter perdido o título dos Estados Unidos E começou tudo a dizer Ah, tu não gostas do Cesar, não sei o que, não sei o que, não sei o que O que o homem faz E do Wade Barrett também, diga-se Agora Como é que eu posso ficar contente Por um dos meus favoritos Ter perdido um título Por isso é que o vídeo de hoje se chama Um passo para trás Um salto para a frente Meus amigos, é o seguinte O título dos Estados Unidos E o título intercontinental São o que se chama Para quem não sabe Os títulos de Midcard São os títulos secundários De certa maneira E é assim Pode-se considerar um título de desenvolvimento Porquê desenvolvimento? Imaginemos que eu sou um booker E quero colocar um homem a ser construído Para um possível main event Daqui a alguns meses Ou até daqui a um ano Ok Eu não vou colocá-lo já no main event Para isso é que serve o Midcard O Midcard estamos a dar exposição a uma pessoa Mas ele ainda não é Ainda não temos todo As nossas chips todas em cima dele Não estamos a apostar completamente nele Estamos a testar Para ver como é que as coisas estão Isto foi feito Com o António Cesaro E pensava eu Já tinha acabado de ser feito Com o Wade Barrett Mas pelos vistos não continua Apesar de eu achar que ele já está bastante sólido Tal como acho que o António Cesaro Também está bastante sólido E está pronto para avançar Isto foi feito com estes dois homens E como pudemos ver Cesaro perdeu o título dos Estados Unidos Agora Porquê que isto é bom? Sim, ele perdeu o título É uma derrota E é um título que ele agora já não tem Mas eu prefiro Que ele perca o título dos Estados Unidos Porque das duas uma No pior dos casos Pode ir para um título Tag Team Ou entrar numa feud Que não envolve títulos Ou voltar a ir para um título de Midcard Como o Intercontinental Ou mesmo o dos Estados Unidos É uma possibilidade Mas Quando alguém perde Um título de Midcard E não fica no Midcard Daí também é das duas uma Ou vai Para baixo O que eu tenho a certeza Que não vai acontecer O António Cesaro Ou vai para cima E é assim Aposta foi feita No António Cesaro E ele segurou o título E chegou uma altura Que Bem, acho que até o homem Andava Farto de carregar Aquele título Que já não significa tanto E não é o título Que ele próprio Ou que os fãs dele Querem que ele carregue Que título É que Um dos nossos Favoritos Aliás Que título É que a gente quer Como fãs Que os nossos Favoritos tenham Os títulos principais Claro Dolph Ziggler É campeão mundial Estou felicíssimo Por ele Quando o Sean Punk Era campeão Da WWE Também estava Super contente Por ele Porque é aí Que a gente quer Que os nossos Favoritos cheguem Ao Main Event Ao Topo da Montanha E é assim Eu acho Que uma aposta Vai ser feita Em breve No António Cesaro Mas já não vai ser Só uma pequena aposta Para um título De midcard Um título secundário Acho que agora Vai ser Main Event Claro que também há Por aí também há As suas distinções Também há o Main Event Da Smackdown O Main Event Da Raw São coisas completamente diferentes Também há Rumores Que possivelmente Teremos Novos campeões De Tag Team No Extreme Rules Quanto a uma divisão De Tag Team Isto é um pouco Mais difícil De fazer Porque só existe Um título Que são os títulos De Tag Team Não há Por exemplo Cruiserweight Tag Titles Isto era uma coisa Que havia Na WCW Não há Título Intercontinental Tag Team Sei que já houve United States Tag Team Titles Só que já foi Há muito tempo No tempo dos Territórios Nos Estados Unidos No caso Dos títulos De Tag Team Ou se é Os campeões Ou não se é Mas Aí A coisa é diferente Eu também gostava Que Team Hell No Perdesse os títulos De Tag Team E eu também sou fã Tanto de Kane Como de Daniel Bryan A questão Dos títulos De Tag Team É que Sim O Reinhard Ele já vai longo E nos últimos meses Não têm feito quase nada Em termos de Title Defense E não Não digam que Aquele combate Na Wrestlemania Contra o Dolph E o Big E Foi Qualquer coisa de jeito Porque pronto Só o combate É que foi alguma coisa de jeito A construção Não foi Ao tirar Os campeões Atuais Que Tanto quanto a gente sabe Estão lá muito bem E podiam continuar Anos valentes Desde que houvesse histórias E storylines E feuds Que Fossem úteis Com eles lá Se pegarmos Nos atuais campeões E lhes tirámos os títulos Agora criamos uma nova situação Em que Os antigos campeões E isto eu digo No caso específico Da Team Hell No E se eu tiver De pegar Num exemplo De outra Grande equipa Eu pegaria No No Bobby Rudy No Austin Aries Na TNA Que tem uma Uma relação Similar De certa maneira Isto coloca Os antigos campeões Numa posição De hunters Já não são eles Os caçados São eles os caçadores E dentro de uma divisão Tech Team É o que se pode fazer É a única variação Que pode haver Por isso É mais um reinado É mais prestígio Para eles Mas Na divisão Tech Team E na divisão Divers É onde também Só há um título É isto que se pode fazer No entanto Eu estou Bastante contente Por António Cesar Ter perdido o título Dos Estados Unidos Estava bastante contente Pelo Barrett Ter perdido o título Dos Estados Unidos Até ele ter recuperado E é assim Ah mas ele pode Lutar por um título Mundial Sendo campeão Dos Estados Unidos Ou campeão Intercontinental Pode Quais são as probabilidades A não ser que houvesse Planos Para unificar Um título secundário Com título Com título primário Isso não faria muito sentido Mas quais seriam as probabilidades De um campeão Dos Estados Unidos Vencer um campeão mundial Com título em jogo Se formos a ver Em termos de história Não faz assim muito sentido Aliás Não faz sentido nenhum Porque O campeão mundial Mesmo que seja um heel Que seja fraco Ou que seja A ser construído Como um mau campeão Tem que conseguir vencer Um campeão De título secundário Porque É o contraste É o main event Contra o mid card E claramente E como a gente vê E tal como A situação do mid card Contra o low card Por isso é que vocês Se algum dia Virem uma vitória Dos 3MB Não há de ser contra Main eventers Ou pelo menos Não há de ser limpa É esta a situação Tem de haver Sempre o domínio Do main event Para o mid card E do mid card Para o low card Basicamente é isto Eu espero Que este Que foi Sim Um passo atrás De certa maneira Na carreira de César Seja só O apanhar Do balanço Para ele saltar Para a frente Agora resta-nos Esperar e ver E possivelmente Vou fazer aqui A minha previsão Summer Slam Survivor Series Talvez Vamos ser mais realistas Talvez tenhamos António César Na title picture Do título mundial Pensem nisso O que é que vocês acham? Deixem nos comentários As vossas opiniões E vamos já passar Para o nosso Finisher De destaque Deste vídeo Que pronto César perdeu o título Não vamos tirar Nada Ao homem Ao novo campeão Dos Estados Unidos Kofi Kingston Por isso E em honra Do novo campeão Do Como vocês já sabem É o Homem que está preso No mid card hell Coitado Mas pronto É campeão dos Estados Unidos Outra vez O finisher De hoje Vai ser O Trouble in Paradise Que é assim Integra-se tão bem No Kofi Kingston Isto devido A A dois fatores Isto Porque Insere-se dentro Da Da personagem dele Se Se é que isto dá para perceber Que ele é muito baseado No high flying E saltos E aproveita O atleticismo dele Não era qualquer pessoa Que conseguia fazer Já há muita gente Tipo Por exemplo Del Rio Faz o seu Enziguri E Prontos Já o vimos a falhar Fazer Um Um spinning Um spinning kick A voar Praticamente Aquilo é praticamente A voar Acertar na cabeça É pá É preciso mesmo Muita Muita Prática Nós também já vimos Aquilo A correr Assim um bocado Para o mal Com o Mese Que foi um Um Punto a pé Brutal Que quase lhe Partia a cara Praticamente Mas é assim Quando isso não acontece Mesmo A sensação Fica lá Quando aquele Quando aquele pé Bate na cara Pum Uma pessoa Fica logo Ok 1 2 3 Vamos para casa E bem meus amigos Este é o vídeo Muito obrigado Por verem Se gostarem Deixem um like Subscrevam-se Já passamos 300 subscrições Meu Deus What the fuck Muito obrigado Pelo vosso apoio E por falar No vosso apoio Eu gostava De pedir uma Pequena opinião Também podem deixar Nos comentários Eu estou a pensar Fazer uma coisa Assim do género Eu tenho A câmera Que estou a gravar Agora é um camcoder Por isso posso levar Comigo para qualquer lado Estariam interessados Em ver Pequenos vlogs Mini vlogs Um minutito ou dois Sem qualquer tipo De edição É só mesmo Gravar E meter no youtube Sempre relacionado Sobre wrestling Mas Prontos Entre a minha vida E o wrestling E a paralela que há Seja desde Reações Enquanto eu vejo O Raw Ou o Smackdown Ou o Impact Pay-per-views Possivelmente Algumas notícias Que me tenham chocado Ou que Eu esteja mais contente Grave um videocito Mete no youtube Vocês estariam interessados Em ver isso Deixem-nos nos comentários E meus amigos Até sábado Fiquem bem Fiquem bem